Qual é? Passa o VAR nesse mano aqui. Iaguin Migral 888. O cara tá me xingando hard aqui, pô. KKKKK. Qual é, Iaguin? Não é pra xingar o Van Blake, não, pô. Passa, passa o VAR. Caralho, Iaguin chamou no X1, mano. Vamos passar o VAR rapidão aqui. Passa o VAR, passa. Pimpa e arregão. KKK, pimpa. Você vai, mano. Nasci pra ver isso. Vai que tá da stream. KKKKK. Dá ali isso que nós queremos ver. Fala pra caralho, fala pra caralho. Chutou, Rachuá, cheguei tarde. Cara, Iaguin chamou no VAR e eu não vi nada demais. O cara tá me xingando no sussurro. Não, é o Van Blake. Amigão, você chamou o VAR. Aí o cara não falou nada. Agora é o sussurro. Quem não deve não treme. Aí, na moral, Van Blake. Se tu dava um sub aí, ficava de boa, mano. Que depois dessa acabou pra tu, velho. Que ganho que bosta. E aí, Van Blake, de 0 a 10, como que foi o ganho aqui, o dive? Se eu ali, tinha matado, não tinha gastado o flash. Van Leite pediu o X1 valendo 10 subs. Pode puxar o VAR. Não, ele não puxou nem fuder. Dá um sub pra ver se é verdade. Bora, X1, se tu ganhar dou 10 subsada. Tem que dar no mínimo 5 pra eu acreditar que é verdade isso aí. Ficar metendo o louco aí, perdeu a credibilidade. Rapaz, deu jogar o X1, o cara nunca mais... A gente nunca mais vê no chat. De garantia, amigão. E aí, Van Blake, não vai dar um subzão aí, meu amigão? Os caras tão descaralhando aí, mano. Te chamando de montanha do LOL, velho. Metendo o louco. Vocês sabiam que esse extremer que vocês estão assistindo tem um canal de clipes? Se você não pode acompanhar a stream, digita clipes e lá vão ter vários clipes da hora. Roladinho. Tomou uma rolada. E aí, Van Blake, curtiu? Essa foi pra tu, Van Blake. Pois é, Júnior, obrigado pelos 6 meses. Subi por 8 conto, agora meu parceiro. Opa. Chupa, Van Blake. Pega no meu saco, bolo. Van Blake deve estar como agora? Caralho, o menor é brabo. Aí, Van Blake, pega no meu saco. Essa foi pra você, meu parceiro. Pra você aprender a respeitar. É, agora eu vou fazer. É, também? Jogando com um boneco desse? Ah, até eu... Van Blake já deve ter vazado da live. A mãe mandou desligar o PC. Por que eu não comprei pink? Esqueci. Não dá pra dar um highlight daquele ali e lembrar de comprar pink. Aí já é demais, né? E o drag tá vivo. Drag morreu. Ô, Rico. Eita, deu ruim. Ô, shit. Ih, pá, pá, pá. Parapá. No limite da matemática. Pink tem um desconto na FISC. Se você falar que veio da tua live, tem. Mas eles já estão com uma promoção. Exclamação FISC. Aí não pode. Porra, aí foi de fuder, hein? Caralho, os caras saíram muito low. Ai, trolei. Ai, que pá, eu... Uh, sequelei. D&B, foda-se. E agora, que eu buildo? Sabe? Caminho, tanquezinho. E é isso aí. Abraço. Acho que dá pra ir baron. Acho que dor de ouvido. Ai, meu ouvidinho tá doendo. Minha cabeça tá doendo. Minha paciência tá morrendo. E meu time tá perdendo. Mentira, tamo ganhando. Mano, por mim, nós só dive igual maluco. Foda-se. Porra, mano. Não consegui virar o cara, mano. Não consegui virar o cara, mano. Foda-se. Vai. Ufa. Tô vivasso Chupa Suck Puta que pariu, velho Os caras deram a volta, mano Nossa, que azar Acho que tá na hora de eu tomar um leitinho Mano, acho que não é só Start a Barão e Fight, tá? Tô começando a entregar vantagem Vantagem foi feita pra entregar, amigão Tô achando que eu tô jogando aonde? Na Coreia? Hum, tá enflechou Eita Não acredito Filho da puta, ficou vivo Ei, galera, vim parar aqui por acaso Fui abduzido, é aqui que é vender camisinha extra pequena Aqui mesmo Mano, acho que eu tô ficando doente, velho Meu corpo tá respondendo cada vez menos, velho Não acredito, mano Filho da puta, não morreu, velho Ganhamos, perdemos Porra, aí você tá trolando, né, velho Nossa Nossa, o cara me matou embaixo da terra Um alienígena Ganhamos Qual o counter do Viego? Bonecos fortes Early game Acho que minha cabeça tá explodindo Tchau 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 Tchau, tchau.